O local está cercado, a rodoviária está sendo evacuada, são imagens ao vivo de dentro e de fora da rodoviária, não temos acesso até o ônibus onde pessoas são feitas reféns, eu não sei se o Sadoc confirma, é bate bola, vamos conversando aqui, vamos bater no papo aqui Sadoc, bebês no colo, é porque a rodoviária estava em pleno funcionamento, de repente o cara saca de uma pistola e sai atirando, aí é complicado né, é complicadíssimo. Ô Vladimir, me dá o quadro aí, como é que tá, ô Vladimir, por gentileza, as imágenes estão chegando, pois não, Marcos Sadoc? Está tendo informação confirmada agora, dois baleados no Souza Aguiar, um hospital que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, então dois baleados foram levados para o Souza Aguiar, um dos feridos está com um quadro de saúde grave, porque tomou dois tiros no tórax, informação confirmada pela polícia militar. É, de repente o cara sacou de uma pistola e começou a atirar, ele entrou num ônibus, segundo a informação da Priscila, o Sadoc pode confirmar, segundo a informação da Priscila, ele estaria dentro de um ônibus com entre 16 a 18 reféns, o Garrafa também tem mais informações, o Sadoc tá lá, esse lugar onde o ônibus está, ô Sadoc, esse lugar foi cortado o acesso pela polícia, não foi? Deve estar na plataforma o ônibus, é isso ô Sadoc? Perfeitamente, viu, Datena? Inclusive, já já eu vou tentar dar a volta, a gente tá só tentando entender onde é que exatamente tá o coletivo, porque como a rodoviária parou, todos os ônibus também estão aqui no meio da plataforma, viu, Datena? Mais uma equipe vai posicionar aqui, Belo, mostra aqui pra eles, então pra vocês verem que não para de chegar o reforço no policiamento aqui na rodoviária. Chegando reforço de polícia militar, tem polícia civil, isso normalmente é pra levar preso, né? Esse tipo de carro aí é pra levar preso, quem sabe o cara se renda. Deixa eu ver imagens de dentro, mais uma vez, onde está acontecendo a ação. As pessoas vão falando aí, se tiver som, pode colocar, se tiver som, pode colocar. Por gentileza aí, veja as imagens, rodoviária sendo evacuada de uma hora pra outra, gente pra caramba saindo da rodoviária, de uma rodoviária de grande movimento. O Garrafa tem mais informações. Pois não, Felipe Garrafa, sequestro do Rio de Janeiro começou. Cerca de uma hora, duas pessoas feridas por um indivíduo, um sequestrador, pelo menos essa é a informação, feridas por um sequestrador que atirou no peito de uma pessoa. Esse estado grave é outra vítima, não sabemos em que estado está, mas tem mais entre 16 e 18 reféns. Foram ouvidos, estampidos aí, talvez de bombas de dissuação, de efeito moral pra confundir o sequestrador. Pelo menos um barulho enorme foi ouvido aí, e cadeirantes, pessoas que vão passando aí, e nós temos as imagens, hein? Eu quero as imagens ao vivo, hein? Por favor, as imagens ao vivo, a imagem ao vivo que nós temos aí de dentro da rodoviária. Já vimos agora, pode dar pelotões especiais da polícia, tem homens do corpo de bombeiros, tem gente de todas as formas de agência de segurança, de agência de segurança do Rio, pra preservar a vida dos reféns, né? Socorristas a qualquer momento, se houver necessidade, mas também forças policiais, inclusive atiradores de elite colocados em funções estratégicas. A imagem de dentro vale, e veja aí, olha, chegando mais um camburão aí, o Sadoc tá lá ao vivo. Pois não, Sadoc? Isso aí o que que é? É pra transporte de tropas? Pois não? Marcos Sadoc, situação vai ficando complicada no Rio. Imagens ao vivo pra você na tela da Band. Pois não, Marcos Sadoc? Mais reforço chegando, essa foi a imagem da TNT, um posicionamento oficial da Polícia Militar. Um homem atingiu duas pessoas por disparos de armas de fogo, e faz nesse momento passageiros reféns, como a gente vê acompanhando, os feridos foram levados pro hospital, como a gente também informou há pouco, os dois feridos por disparos de armas de fogo, um com tiros no tórax ferido. Mais uma viatura entrando aqui agora, da TNT, imagem ao vivo. Mais uma viatura chegando, lá dentro é que acontece a ação, por gentileza. Imagem lá dentro, o Garrafa me dá mais detalhes. Pois não, Garrafa? E agora acaba de sair uma nota da Secretaria da Polícia Militar, Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio, informa que hoje um homem atingiu duas pessoas, então a confirmação da informação do Sadoc agora em nota também da Polícia Militar do Rio, dois baleados, duas pessoas atingidas, e faz outros passageiros reféns. E também já há confirmação de pelo menos 18 reféns ao todo. Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Equipes do BOPE estão no local e outras forças de segurança, forças especiais de segurança, estão no local. A área está isolada, a ocorrência segue em andamento, e a informação que chega é que uma dessas pessoas atingidas, elevadas ao Hospital Souza Aguiar, ela foi atingida por pelo menos três disparos. Essa é uma informação oficial, mas foi atingida pelo menos três vezes e levada agora também aí no Rio da Atena.